Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatone e esse é mais um dia de garimpo, bebê. Mais especificamente, no brechó da Suzy, o nosso tão amado brechó de dois reais. Ele tá localizado na rua Oswaldo Cruz, número 870, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das seis da manhã até o meio-dia. E aí, é assim ó, tudo no fardo, você tem que caçar e com o tempo, paciência, que você acha o puro suco do garimpo. Hoje a gente já vai começar com um fardo de calçados que tava aberto. Faz tempo que eu não trago um fardo inteiro de calçados pra mostrar pra vocês, né? Então, vou mostrando assim por cima o que eu fui achando de mais legal ali no meio. Já comecei com essa sapatilha ali da Arezzo, essa outra sapatilhazinha ali da Anacapri, outra da Corello, bem bonitinha, bem novinha. E aí, vocês vão perceber que a grande maioria que eu vou mostrar por agora estão faltando só em lavagem, não é mesmo? Porque de resto tá tudo ótimo. É só dar uma boa de uma lavada, uma boa de uma restaurada, nada que eu já não tenha ensinado aos montes aqui pra vocês no canal de como fazer. Olha que bonitinha essa sandalinha também, bem nesse estilo que tá usando agora, ó, da Via Marte, com essas tiras de acrílico ali. Aí, fuçando mais um outro tênizinho, aí um que assemelhava ali ao All Star, mas não era. Essa daí é uma sandalinha da Schultz, olha que bonitinha. E eu vou caçando com vocês, ó. Vou fuçando no fardo pra achar os pares. E como eu falei, tem que ter paciência, porque o par nem sempre vem junto, não é? Olha que bonitinha essa também. Metalizada no prateado, que tá super em alta também. E aí, a parte de baixo tava bem novinha, assim como ela, ó, também. Tava super novinha, só dá uma lavada. Aí, vou puxar outra rasteirinha agora, no Rose Gold, tamanho 35. Tava bonitinha também. E vamos para os fardos, fardos de roupas. Olha que amor esse crópedezinho. O tom dele, assim, bem verão, sabe? Um roxinho com umas flores. A marca ali, Tuarte. E aí, o detalhe das amarrações nas alças. Eu achei muito fofinho esse crópede. Muito bonitinho pra usar no verão. Essa saia de tweed da Thalita Kumi, um brinco. Linda, chiquérrima, mais invernal também, né? Pra você usar mais meia estação, inverno, com uma meia calça, assim. Um blazer. Fica lindíssima. Um brinco de saia. Essa também, mais estilo anos 2000, que tá voltando super agora. Olha a estampa dela, com umas flores, assim. O detalhe dos babadinhos. E também das amarrações ali na parte do busto. Chakra, era a marca dela. E mais transparentinho, assim. Um tecido bem levinho, sabe? Shortinho jeans, nesse tom de verde. Eu fiquei triste que esse short não serviu pra mim. Porque eu adoro esses shortinhos, assim. Eu gostaria que ele fosse só um pouquinho menos destroyed, sabe? Pra ficar mais com o meu gosto. Eu não gosto tanto, assim, ó. Com esses desfiados e tal. Mas é um short bonitinho. Tamanho 34, pra quem é do 34. Esse aí, levei pra mim, ó. Já mais alfetaria e tal. Tamanho 40. Eu ajustei ele, porque eu gostei muito da modelagem e tudo. Mostro melhor no videozinho de comprinhas pra vocês. Esse também levei pra mim, ó. Um xadrezinho. Ele tava todo se desfazendo. Todo descosturando. Eu já arrumei. E aí, mostro pra vocês melhor como ele ficou. Com uma cara de novinho. Ficou muito bonitinho pra usar com um shortinho e tal. Essa aí, da Forum. Mais básica também. Ó, tá vendo? Com um detalhe, assim, meio transpassado na frente. Estampadona. Mas, assim, não sei se meia estação pra um verão. Porque o tecido era bem levinho. E aí, apesar de ela ser de manga comprida, acho que dava pra usar em meia estação. Essa já é mais verão, né? Bem floridona. Uns tons bonitos, assim, de verde e tal. S.O. Fashion. Bem verão. Ó, atrás também é a mesma coisa. Não tinha muito detalhe. Sem nada, assim. Só as flores. Cortelli, que é uma marca que vive aparecendo também. Uma camisa com esses babados, assim, que eu particularmente não consigo usar. Porque eu acho que dá um volume ali. Não sei, gente. Não combina comigo, sabe? Mas é uma camisa bonita. Essa sainha também da Clock House. Bem cara de anos 2000. Aí, não sei se ela veio, assim, com essa barra dobrada e costurada já. Ou se alguém fez isso, né? O dono antigo fez. Essa era uma outra sainha no Animal Print também. Bem coloridona. Olha lá. Super coloridona, assim. Com um tecido bem leve também. Meio acetinado. Outra sainha. Essa já mais assimétrica ali na barra. Com o detalhe das estrelas. Nesse jeans, assim, cinza. Achei linda essa saia. Olha lá. E aí, também faltava colocar só o botão dela. Essa aí eu achei muito diferente. Era uma outra saia também. Olha que diferente esse tecido. Tinha uma aplicação, assim, que lembrava, sei lá, um tigre. Gente, não sei. Muito diferente eu achei essa daí. Aquela basiquinha que não pode faltar. Aí, a marca ali pra vocês. Acho que era fora de série o nome. Toda caneladinha, gostosinha, pra usar com shortinho assim. Fica legal no verão. Saga Collection. Já dava mais como uma bata, um camisão, assim. Pra usar de terceira peça também bacana. Olha lá. Manga mais comprida, assim. Diferente com alguns detalhes. Uns botões bonitos também ali. Essa era uma da TNG, tipo um croppedzinho. Achei fofa também. Mas eu acho que ou ela vestia um 34, ou ela era no infantil. Porque ela era bem pequenininha mesmo. Aí, outra também, batinha, assim, uma blusinha, né? Com todo o charme de um laço ali, um transpasse na parte da frente. Atrás ela era assim, ficava mais soltinha mesmo, no tom de beige. Body, bem coloridão. Pra quem gosta de estampa e de um tecido mais leve. Bem caro de verão mesmo. Acho que dava, inclusive, até pra usar na piscina com esse tecido. Olha lá a marca pra vocês. E tava em ótimas condições também. Esse aí, pouquíssimo usado, percebe-se. Bermudinha. Essa também, mais alfaiataria. Eu acredito que ela vestisse entre um 42, mais ou menos. E aí, tava precisando de um papa bolinhas ali no meio das pernas. Tranquilo. Da Marfino, ó. 44 tava ali. Mas eu acho que ela... É, um 42, 44 ela vestiria, sim. Outra daquelas mais soltinhas também, estampadas, floridas, para o verão. E olha que diferente, gente. Tinha uma alça ali, daí tinha uma alça na lateral, outra na outra lateral. Ela era super diferente. Da Ecos, que é uma marca bem boa também. Ó. Ficava ali na parte do pescoço, aí nas laterais do ombro também. Diferente, né? Essa peça. Esse vestidinho, eu achei bonitinho. Se ele não fosse vermelho, eu teria super elevado. Era só refazer a costurinha ali, ó. Vermelho, pra mim, é um tom difícil de usar. Eu não consigo combinar. E aí, eu pensei, ai, pra tingir, ela tem um elastano e tal, assim. Preferi deixar, né? Consciência no consumo. Nem tu, eu levo pra transformar também. Aí, essa camisetinha, toda cheia das aplicações ali, estampas na frente. Uma saia amarela. Olha que diferente o tecido dela. Tem o detalhe ali das... Das... Meu Deus, como o nome disso fugiu? Das fitas. Umas fitas, assim. Todas cheias de detalhes. Aí, essa próxima era um vestidinho. Olha que amor esse vestido, gente. Todo soltinho também, mais romântico. Pra quem é do estilo romântico, eu achei muito fofinho, ó. A parte da frente tem um babadinho ali no busto, assim, na parte de cima. E atrás, esses elásticos. Deve acinturar legal. E dá o jeitinho do busto também. Tem uma alça ali que dá pra ser ajustada em tamanho. Essa calça, ó. Ali no meio, só dá uma ajustadinha também. Passar um papabolinhas. E aí, ela tinha um cordãozinho também diferente. A alfaiataria. Essa alfaiataria, eu achei bonita por causa do bolso ali da frente. Mas aí, já o bolso de trás. Eu não gosto muito desse bolso, assim, ó. Ele dá um volume estranho na parte de trás. Eu acho o meu gosto, né? Essa camisa também muito bonita. Ela tinha um CGC. Não sei se eu vou mostrar pra vocês. Acredito que sim. Mas nesse tom, assim, bem bonito. Um beige meio estonado. Calanui. Calanui, na verdade. O nome da marca. E aí, tinha que tirar uma ferrugemzinha dela ali. Algumas manchinhas. Técnicas e macetes. Que eu ensino no meu e-book de curadorias. Mais conhecido como os segredos das melhores curadorias. Se você não sabe do que eu tô falando, entra aqui no meu site e se informa pra você poder adquirir. E também fazer parte desse mundo das melhores curadorias. E ter as suas peças sempre limpinhas, bonitinhas e organizadas. Propagandas à parte. Tem que vender, né, gente? Ganhar meu pão, assim, também, aqui. Mas o produto tá muito legal, tá? Eu prometo. Se você ainda não viu, tá aí. Aí, esse aí, ó. Era um vestido. Mas olha que pena. Esse é o momento pra eu pregar a palavra do cuidado com o uso da água sanitária. Tinha três manchinhas ali. Pequenininhas, as três. Mas também que dava pra dar um jeitinho, né? De resto, ele tava muito bom. Era bonitinho, da Marfino. Tinha um botão faltando também, mas era só colocar. E aí, ele era mídia. Eu separei ali. Acredito que minha mãe tenha levado pra ela. Esse eu levei pra mim. Esse macaquinho. Porque eu queria muito um shortinho de risca, assim, sabe? De listras. No azul e branco. Aí, eu vou transformar ele e mostro pra vocês também toda a transformação, tá? Porque ele tava com o zíper... O macaquinho em si tava todo coitadinho, triste já. O zíper estourado, tudo e tal. Então, eu vou aproveitar essa peça. Ó, ao pelo o nome da marca. Vou aproveitar essa peça aí pra... Aí sim, transformar num conjuntinho bem bacana pro verão. Com o shortinho e a blusinha. Ai, que bonitinho esse também, gente. Um... Como é o nome disso? Coletinho. Isso mesmo. Um coletinho fofo, assim. Mais invernal, meio estação. Numa lãzinha. Aí, um shorts bem brasileiro. Esse, né? Verde ali. E amarelo. O detalhe da fitinha ali também nas laterais. E uma cor bem viva também, esses shorts. Qual era a marca? Será que eu consigo mostrar pra vocês ali? O que era que temos na etiqueta? Eita, que passou rápido. Mas era maluque. Tamanho 42, o shortinho. Essa preta toda é diferente também. Acetinada, meio que num animal print, assim. Tão vendo? Diferente também essa. Parecia meio que uma... Ai, gente. Parece cobra, meio onça. Não sei. Diferente também a estampa. Mais um shortinho de alfetaria. Esse aí, acredito que numa cintura média. Com aquele bolso lá atrás. Que eu não consigo gostar, ó. Na alfetaria. Da Hering. Tamanho 38, dona Hering. Num marronzinho. A cor eu já gosto. É um marronzinho, assim. Claro, um beijinho escuro. O que você acha? Qualquer uma das duas serve. Aí, uma bermuda masculina. Essa bem grandona também, gente. Bem grande mesmo. Essa aí devia ser pra lá dos seus 52. Tamanho 50, 52. Pra mais. Ela era muito grandona. Também tava ótima. E é difícil encontrar, né? Essas peças, assim, no masculino. Em boas condições. Ainda mais plus size. Tinha lá hoje. Aí, essa aí era uma batinha também, ó. Todo detalhe ali da frente. Tipo um drapeado, assim. Um plissado. Diferentinha. E a parte de trás, ela tinha alguns detalhes também. Assim como, mas um pouquinho mais diferentes. Agora, eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas mais verão. Olha que bonitinho esse top aí. Meio que de academia. Faltava passar um papabolinhas ali. E aí, tirar essas bolinhas meio esbranquiçadas que ficam na costura. E aí, tá tudo certo. Essa calçadinha, gente, da Tommy. Olha que coisa mais fofa. Pelo amor de Deus. De bebê, muito fofinha. Achei no meio do fardo dos biquínis. Estes que começo a mostrar pra vocês agora, tá? Começo com esse maiô, então. E esse maiô, minha filha, é belíssimo. Só que muito grande pra mim. E com uma estrutura, assim, que eu não gosto muito. Eu gosto da parte de trás um pouco menor, enfim. E aí, como eu gostei muito da cor, eu pensei. Bom, vou levar pra transformar. E aí, depois eu conto pra vocês. Vou transformar esse maiô em biquíni. Mais um. Esse aí já era mais um cropped. Acho que nem tanto biquíni, né? Mas acho que dá pra usar também. Esse, uma pérola. Ah, meu Deus. Um dos melhores achados dos últimos tempos. Um biquíni com CGC. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Acho que já foi ao ar, inclusive. Tá bom? Então, dá uma olhada lá nos videozinhos de comprinhas. Porque esse biquíni, um mimo. Esse aí também, fofinho, ó. Todos bem novinhos e tal, por aí. Só lavar. E aí, você que tem receio ainda de comprar biquíni em brechó. Gente, lavando muito bem, higienizando. Eu ensino muito bem. Tanto aqui no canal, quanto mais aprofundado lá no meu ebook de curadorias. Essa lavagem. E lavou, tá novo, tá? Não tem que ter medo, não. Essa era uma sunga da Adidas. Que eu levei pro Stefan. Mas eu não sabia se isso era mancha, o que que era. Depois, eu fui entender que era o tecido que tava um pouco, assim, desgastado. Mas aí, quero ver o que que eu vou fazer com ela. Eu acho que eu vou ter que acabar cortando também, fazendo uma parte debaixo de um biquíni. Porque tem uma parte ali que não tá dando. Esse chapéuzinho deu o que falar no Natal. Quem viu as fotos que eu fiz do Olavo no Natal? Gente, ele tava usando esse chapéuzinho aí. Ficou parecendo um doente. Esse bode também já mostrei pra vocês. Ou vou mostrar, não sei ainda, qual o lapso temporal desse vídeo. Que vai olhar pra vocês. Mas eu quero também transformar em um biquíni. Porque olha a parte de dentro, gente. O antigo dono, acho que rasgou tudo. Colocou um forro ali, não muito legal. Então, vou ter que transformá-la também. Mas eu gostei muito do tecido. Aí, tá aparecendo bem claro. Mas, assim, ao vivo, pessoalmente, ele é um tom mais escuro, assim. Tipo um rosa, meio salmão. Não sabe. Aí, tá aparecendo mais neon. Algumas calcinhas também que eu achei. Todas muito novinhas, ó. Completamente novas mesmo. Sem uso. Aí, vai do teu gosto também. Cueca também tinha por lá. Um outro que era mais como um biquíni. Não sei. Tinha uma parte de um biquíni. Uma parte meio sutiã por conta das alças. Esse bode. Lindíssimo. Belíssimo, ó. Com essa renda, assim. Muito bonita essa peça. E enquanto eu vou terminando de mostrar, você já vai deixando aquele likeão saboroso pra me ajudar. Deixa o teu like. Me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo por aqui. Se inscreve também, se você ainda não for inscrito aqui neste canal. É um prazer ter você sempre. E a gente se vê sempre no próximo. Beijo enorme. Tchau. Tchau.